E aí meu, belezinha? Sou o Martoni, seja bem-vindo ao meu canal Hoje na série dos hambúrgueres aí Nós vamos fazer um smash burger Pra você inovar na sua hamburgueria Ou até fazer na sua casa, beleza? Não vou usar a chapa ali industrial, ó Aquela ali, vou usar uma de ferro ali mesmo Pra você que quer fazer na sua casa Conseguir fazer, beleza? Então vamos lá, pra começar Ó 210 gramas de carne, beleza? Nós vamos fracionar isso aqui em 3 pedaços E já vamos lá pra chapa já Faz 3 bolinhas Como se fosse umas almôndegas Já vou mostrar como é que fica lá na chapa Bora lá Dá uma compactada nela Tira o ar Um pouquinho de óleo aí Espera ela tá bem quente, tá? Essa carne ainda não foi temperada, tá? Vou temperar Olha o que ela estiver aqui na chapa mesmo Deixou um segundo pra ela dar uma selada embaixo Vem com a espátula Feito isso Agora a gente vai salgar Um pouquinho de pimenta do reino Um pouquinho de pimenta do reino Então já é hora de virar Não precisa colocar sal desse lado Porque é muito fininho Vai ficar muito salgado Se você colocar sal Olha o queijo mesmo E aí Rapidinho, bora tirar e montar o nosso tripô de mexer E vamos para a montagem E vamos para a montagem Olha o rapidão que fez um lanche aí Digno de hamburgueria, beleza? Aí você vai perguntar Mas que carne que é essa, meu? É uma de costela É uma de costela que eu tinha que faz tempo Dá para fazer conta, dá Com qualquer uma, meu Qualquer uma Até de músculo dá para você fazer Beleza? Ah, lembrando Você aí, ó Você Se você não é inscrito no meu canal Ainda Você que está fazendo aqui, viu Pega o dedo aí E clica no inscrever Isso aí, ó Não custa nada, beleza? Bora comer Para ver como é que ficou Aí, ó Mano Fica bom demais a bagaça Faça aí para você ver Espero que tenha gostado do vídeo E não gostou também, meu Tô nem aí Para você que você acha Das minhas receitas Ou deixa de achar, beleza? Tchau, beleza Valeu Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau